Música Gente, olha só, hoje nesse quadro, sento aqui no meu sofá, eu trouxe ela que tá se tornando aí uma fera, vamos dizer, uma mulher na linha de frente, uma arquiteta que está sendo renomada aí no meio gastronômico, mas ela vai contar pra gente, Marjorie Litsa, isso mesmo, tudo bem Marjorie? Tudo bem, tudo ótimo, que delícia estar na sua companhia, você terá aceito o nosso convite aqui na sua tarde. Ah, eu que agradeço o convite. Marjorie, primeiramente eu quero que você conte um pouquinho quem é Marjorie Litsa. Bom, eu sou Marjorie Litsa, arquiteta e proprietária da Bangor Arquitetura, curitibana. Curitibana. E tô me aventurando em São Paulo agora, atrás de oportunidade de trabalho. Ótimo. E agora me conta, assim, como surgiu a ideia, né, você lá em Curitiba, de fundar a Bangor Arquitetura aqui em São Paulo? Aconteceu de uma forma bem orgânica, na verdade. Eu trabalhava em escritórios de grandes edificações e aí eu comecei a projetar pequenos interiores pra amigos, mais residenciais, e as coisas foram tomando esse rumo, né, de ir pegando projetos. Então, chegou um momento que eu tive que definir se eu ia seguir sozinha ou se eu continuava a trabalhar nos escritórios que eu trabalhava antes. E aí, então, foi quando eu comecei a trabalhar sozinha mesmo e as oportunidades foram chegando, né, até a área gastronômica acabou surgindo bem organicamente. E aí, depois, futuramente... Foi fluindo. Foi fluindo. Resolvi mudar pra cá. Em Curitiba ainda temos o escritório. Que legal. Tem funcionários lá e aqui agora a gente pretende expandir. Olha, e com certeza vai expandir porque, olha, o trabalho da Marjorie, gente. Vocês vão ver as imagens. Mas, olha, vamos lá. Eu quero saber o que é hoje a Bango Arquitetura. Bom, a Bango Arquitetura, ela é um escritório de arquitetura, né, e o nosso objetivo é criar experiências pras pessoas. E a gente se preocupa muito com que elas se conectem, né, e reconectem, e a gente usa muito a inteligência da natureza pra isso também, e também das artes. E agora, em seu olhar, assim, Marjorie, né, até seus projetos arquitetônicos aí que vêm se destacando, eu quero saber quando que você enxergou o cenário de trabalhar na área mais gostosa que existe, a gastronomia, na área gastronômica? Eu acabei fazendo uns projetos de bares em Florianópolis, foram três projetos, meu primeiro contato com a área gastronômica e com o maior público, né. Então, eu comecei a perceber que além de a gente ter que focar no que o empreendedor, né, daquele negócio precisa, quais são os objetivos dele, a gente precisa atingir uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas. Sim. Pra que elas se sintam bem naquele local, pra que elas criem vínculo, pra se sentirem bem quando elas estão lá e querer voltar. Então, eu comecei a perceber que existe uma sensibilidade muito grande, né, que a gente tem que ter nessa área. Sim, porque quando você chega a um restaurante, a primeira coisa que a gente nota sem conhecer a gastronomia é o ambiente. Exato. E aí tem toda a questão do que que esse proprietário, ele quer passar pras pessoas. Tá. Então, a gente tem que compreender muito bem o proprietário, a marca, né, muitas vezes a gente tem até que conduzir ele a definir bem a marca, né, quais são os objetivos da marca dele, porque sempre são marcas, né, sempre existe um nome, né, os objetivos, o que que ele quer propor, realmente ver qual é o produto que se encaixa, quem é o público-alvo, às vezes, e aí então a gente vai levando, conduzindo a arquitetura, né, focada em tudo isso que ele deseja e o que ele quer passar pras pessoas. E aí então, depois, vem toda a parte de criação mesmo, né, tentando vincular o que ele deseja com a criação, com a parte estética e na parte gastronômica também tem muito a funcional, a parte técnica, né, que a gente tem que pensar em fluxo de cozinha, lixo, tem toda uma logística por trás também, não é só a criação, não é só a parte bonita. Não é só a parte bonita. Então, é um processo bem interessante, assim. E o que mais me chamou a atenção também do trabalho que a Marjorie hoje faz, assim, com toda a bagagem, as suas vivências, principalmente com esses trabalhos, né, direcionados à área gastronômica, foi quando você também teve um plim aí, vamos dizer, pra trabalhar com franquias. O que que, como que foi esse processo aí? Também aconteceu de forma bem orgânica, foi justamente porque eu fazia esses bares, que surgiu uma franquia de bares, hoje, né, a gente trabalha com várias franquias de bares. E pro escritório, pra saúde do escritório, era interessante porque são projetos que vêm sempre, né, que a gente tem sempre andamento. E também a gente foi percebendo que existe várias fragilidades na área de franquias. Porque são projetos em outras cidades. É porque aí começa uma expansão, né, Marjorie? Não é só, vamos dizer, ah, é só São Paulo. Porque a franquia, ela pode ser tanto própria, quando ele pode se tornar, ele vai vender. Vai vender, exato, vai ter um franqueado. Então, a gente tem que trabalhar também com valores, né, o orçamento que esse franqueado tem disponível, o valor da venda de franquias. E aí tem toda uma questão de logística também, muitas vezes tem um fornecedor homologado na cidade. Olha que interessante. E aí a gente tem que mandar pra outras cidades, mas tem que ver se vale a pena, porque tem o custo de transporte, tem muito a questão do tempo. Quando a gente trabalha com qualquer área comercial, tem que ser um projeto muito rápido. Sim. A gente não pode perder tempo, porque senão, muitas vezes, o franqueado, o proprietário, ele não consegue muita carência do imóvel, da locação. Então, se a gente leva muito tempo projetando, enviando coisas para as outras cidades, começa a se perder muito tempo para essa inauguração. Nossa, é verdade. Então, começa a gastar o valor que ele tem disponível depois para o giro. Que seria para o giro, no caso, do restaurante, do bar. Nos primeiros meses de sobrevivência, que a gente sempre precisa de um caixa. É um capital, né? Exato. Então, a gente foi até desenvolvendo processos, entendendo a fragilidade de cada franquia, pensando como é que a gente pode fazer para otimizar tempo, custo, tudo. Enfim, para facilitar até mesmo a vida, né? A implantação das franquias. Eu acho que você acabou, mandou uns vídeos, umas fotos. Eu gostaria, Lucas, coloca aí para a gente ver, que eu quero conhecer um pouquinho mais desse trabalho aí da Marge. Ah, esse é o projeto do Sirene Fishing Chips, que foi até a primeira franquia de bares que eu comecei a trabalhar. Olha que lindo. Foi ele que foi um grande aprendizado para seguir na área de franquias. São fitas LEDs que a gente coloca no teto. Legal. Tem bastante arte também. Nossa, muito bonito, né? Nossa, e esse foi o primeiro projeto aí da franquia de bares, né? Gente, que muito bom gosto, hein, Marge? Obrigada. Muito lindo. E as cores, né? São vibrantes. Enfim, e tem umas fotos também. Gostaria de ver, já aproveitando para a gente já conhecer esse trabalho lindo dela. Aí seria o quê, Marge? Esse é uma franquia de chás, que se chama Oumate. É uma franquia to go, né? A pessoa passa, compra e já vai. Só de chás, tudo envolvido com o chá mate. Eu fico imaginando o que vocês pensam quando vocês vão criar. É. Porque, né, para ter essa sensibilidade da cor, da iluminação, né? Olha que lindo, gente. Isso tudo sempre a gente busca vincular com a criação da marca, né? Então, por exemplo, esses projetos, eles foram feitos branding para reforçar o que é a marca. E aí a gente tem que vincular a arquitetura com isso também. Que legal. É uma linguagem que se comunica, né? Olha que lindo. Esse daí é tudo LED. LED. Que legal, gente. Olha. Esse é o projeto do The Oak, que é de cervejas e vinhos. Olha que legal o contexto, né? Mas já é um projeto de cozinha. A gente tem que pensar como é que ela vai funcionar, quais são as etapas, área de preparo, finalização, mobiliário de inox. Sim. Olha que bonito. Muito bem projetado, né? Gente, olha esse. Esse é o do The Oak também, já é uma franquia aqui em São Paulo, que a gente está fazendo agora. Que legal. O projeto está sendo executado agora. Que bonito. Olha. E você usa sempre essa parte mais rústica, né? Tem bastante. Uma parte... Eu acho que faz parte um pouco até da linguagem do escritório. Uma coisa que puxa para o industrial, mais rústico. Uma mistura, né? Isso. E fica super lindo, super aconchegante. Aí... Esse é o Urban Space. É uma franquia... São várias franquias dentro de um espaço que é uma franquia. Oh! São várias franquias. Isso. Esse é em Santos. Olha que bacana. Então, dentro desse balcão, são várias franquias de alimentação que operam e tem uma cozinha principal atrás. Atrás, que é a única aqui. Isso. Que dá auxílio a todos. Que legal. Essa área externa deles. Que legal esse conceito, né? Como se fosse uma praça de alimentação. Onde fica essa? Em Santos. Em Santos. Que legal. E você... O legal é que você atende todo o Brasil aí. Sim. Que perfeito. É. A gente atende todo o Brasil e justamente as franquias acabam levando pra várias cidades. Sim. E até o interessante é que a gente tem que buscar algumas culturas locais pra colocar nas franquias. Pra criar uma identidade do local, né? Isso. Pra as pessoas se sentirem vinculadas com aquilo. Mas a gente não pode perder o padrão, né? Sim. Porque em qualquer cidade que você vai, você tem que identificar. Criar um layout próprio, né? Isso. Daquilo e continuar. E me fala uma coisa, Marjorie. Marjorie, qual que é, assim, o seu principal diferencial? O que você acha pela Bangu? Bom, a gente é um escritório humano, né? A gente busca muito o contato com as pessoas e principalmente criar conexões. Tanto delas com a natureza. Que elas sintam que aquele espaço onde elas estão é uma extensão delas. Então, acho que esse é um dos diferenciais, assim, não pensar só na parte muito comercial. Sim. E acho que hoje a gente tá tendo um know-how bem grande de como fazer essas expansões de franquias. Cada vez entender melhor como funcionam as cozinhas. E isso a gente consegue levar pra todos os tipos de projetos. Não só pra área gastronômica, mas toda a parte comercial mesmo. Comercial também. E claro que nesse mercado, né? Imagina, nós sabemos que precisa estar sempre conectada com as inovações. A dinâmica hoje, né? É diferente, claro. O que é pra você hoje dentro dessa parte? Como que funcionam os acabamentos? Até mesmo você falou da entrega. Isso é muito importante, né? Sim. Justamente porque a pessoa aluga o imóvel e ela tem aquela carência, então tem que ser pra ontem, né? Sim, exatamente. Bom, como você disse, né? A conexão ali, hoje em dia, internet é tudo muito rápido. Tem feiras, né? Muitos fornecedores procuram a gente pra apresentar os produtos. Sim. A diversidade de produtos é muito grande. A gente precisa estar bem antenado. Então, pra cada projeto, a gente vai olhar os materiais, né? Cada franquia, principalmente. Pra ver a questão de valor, de entrega, sustentabilidade. Hoje também é muito relevante. Muito importante. E aí a gente define esses materiais. E tem a questão da logística mesmo. Quanto tempo vai demorar pra chegar, pra ser instalado. É assim, é... Pode fazer uma pergunta? Hoje, assim, você já preparada pra esse mercado, assim, até pra muitas arquitetas que vão assistir sua entrevista, o que que você acha que poderíamos dizer que foi sua maior dificuldade? Como, assim, desde a sua formação pra hoje, você ser referência no segmento aí em projetos arquitetônicos lindos, na área gastronômica. Qual foi a sua maior dificuldade, Marge? A maior dificuldade... Que você vê, assim? Que você sentiu, falou... No geral, assim, é... É... Acho que faz parte de qualquer crescimento, assim, no começo, as pessoas, elas acreditarem no teu projeto, assim, acreditarem no teu potencial. Então, isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. E querendo ou não, você vai errando e vai aprendendo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito antenada, assim, as percepções e principalmente o que o cliente te traz. O que ele diz que é o problema dele, pra você tentar resolver. Então, eu acho que faz parte do desenvolvimento, assim, mas o processo no começo ali, ele é dolorido, né? Se você falou que você trabalhava, né, direcionado a uma empresa que já tinha uma estabilidade, veio pra... Eu fico imaginando, porque tem essas dificuldades, até você entrar no nicho de mercado, até você atender, até você fazer... Criar o teu primeiro projeto, né? Exato. Exatamente. E aí, por isso que eu te fiz essa pergunta. É. É. E também, assim, cada passo, né? Querendo ou não, a gente tem um pouquinho de medo, né? Você pensa várias vezes. Então, foi um passo de cada vez. De cada vez. Isso, e todos com receio, mas assim, quando você vê, tá indo. Tá indo, tá fluindo. É. E qual foi a sensação quando você viu o seu primeiro projeto? Que você... Do bar ali. Do bar. Você olhou e falou, nossa... Ah, é. É muito gratificante. É. É muito gratificante. Que legal. Você idealizar tudo, mostrar pra pessoa, ela compreender que aquilo... Porque foi assim, imagina a Marjorie chegando em São Paulo, gente, lá de Curitiba. Aí, ela, né, com o trabalho dela, ela chegar e falar, não, deixa com o que eu vou executar. Aí, pronto. Coisa mais linda. Deve ser assim, é orgulhoso, né? Sim, sim. Até esse primeiro projeto, ele foi dado pra pessoa dele. Me dá a oportunidade. Eu falei, por favor, deixa eu fazer. Por favor. De frente da Bangor, arquitetura. Bom, o nosso planejamento é sempre de crescer, né? Cada vez oferecer melhor o nosso serviço. Sempre tentando buscar mais conhecimentos pra ter um maior know-how, pra servir as pessoas. E tentar resolver o problema do cliente, né? Então, eu imagino que vai ser um crescimento espontâneo também. Com certeza. Não tem, assim, uma pressa nem nada. Acho que as coisas, elas fluem, acontecem do jeito que ela tem que ser. E o nosso objetivo é crescer, atender cada vez melhor, ampliar a nossa equipe, ter cada vez mais setores preparados para cada etapa do projeto. Olha, então, pra você que tem um restaurante, quer se tornar franquia, já tem aí a arquiteta que vai desenhar o projeto todo aí pra vocês. Exato. Margem, deixe os seus contatos para mais informações. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, até mesmo. Sim. Rede social, site, telefone. Vocês podem procurar a gente no Instagram, que a gente tá fazendo postagens de projetos sempre. É Bangor Arquitetura, sem o acento no O. E o nosso telefone é 11 994-915-880. Gente, muito obrigada pela sua audiência mais especial e muito obrigada, Margem. Obrigada a você. Muito obrigada. Você tá aqui, você tá aqui no meu safado de hoje e continue ligadinhos aí no nosso programa. Tchau. Tchau. Tchau.